Tch, 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 Sleow Bitches Ah, 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 ah Dom Juan CS14 Tem cuidado boy Tch, 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 Sleow Bitches Corteira boy 825 Dom Juan, é Dom Juan boy Respiro, pauso, humilmente Descubro meu talento enquanto vejo Invento e reinvento, rimas criadas com talento Que me levam a um ponto onde quase que arrebento Mano para todos que gostam desta forma de arte É o meu puto perigo público obrigado Dom Duarte A todos os que me ajudam e me dão inspiração E a todos os meus putos que opinham um projeto de antemão Segundos que passam enquanto agradeço A todos os meus manos que estão comigo no meu começo Apoio, é tudo aquilo que eu peço E tem vocês ao pé de mim tem um valor que eu não meço Porque não existe o gosto sem primeira vez trabalho Porque sei que a vida é uma luta do caralho Porque luto a toda hora para dizer aquilo que sigo Porque oito mil escreves sempre com um cento e vinte e cinco CS14 com o Lois na produção Iniciado duto, dá dica no refrão Quarteira cidade dentro do coração Diretamente de nós para toda a nação Obrigado Corteira por tudo o que tens feito A todo o PPL eu guardo com respeito Lembranças dos tempos em que tudo era nada E o nada, hoje é conversa fiada Obrigado Corteira por tudo o que tens feito A todo o PPL eu guardo com respeito Lembranças dos tempos em que tudo era nada E o nada, hoje é conversa fiada Quantas noites sem dormir Quanta luta e pensamento Quantas rimas a sair enquanto eu vou escrevendo Quantas almas, quantas falas, quanta merda vou dizer Quantas palavras que invadem fundo do meu pensamento E luta por poder, estamos fartos de ouvir Estamos fartos de saber até já dá vontade de rir Quantas voltas à cabeça sem saber o que fazer Quantas lábia e conversa e pouco tempo a crescer Esperando o que segue vou vivendo e aprendendo Com os erros que na vida todos vamos cometendo Merdas que são feitas às pessoas de quem gostas Falsas amigos, tens na frente para te foder nas costas Obrigado Corteira por tudo o que tens feito A todo o PPL eu guardo com respeito Lembranças dos tempos em que tudo era nada E o nada, hoje é conversa fiada Obrigado Corteira por tudo o que tens feito A todo o PPL eu guardo com respeito Lembranças dos tempos em que tudo era nada Não sei o nada, hoje é conversa fiada Já ouviste o momento, fantasifica é calado Já ouviste a minha voz, considera-te iluminado Que a minha dica, elimina sem remortes Já mandei minha mensagem, já caguei para ser famoso Bruto o meu silêncio porque eu já não te duro Apenas demonstrei um lado mais escuro E o sentimento man, quero o mais puro Quarteira tu me guias, és dona do meu futuro Sempre, és dona do meu futuro Quarteira tu me guias, és dona do meu futuro Quarteira tu me guias, és dona do meu futuro Obrigado Quarteira por tudo o que tens feito A todo o PPL eu guardo com respeito Lembranças dos tempos em que tudo era nada E o nada, hoje é conversa fiada Obrigado Quarteira por tudo o que tens feito A todo o PPL eu guardo com respeito Lembranças dos tempos em que tudo era nada E o nada, hoje é conversa fiada Obrigado Quarteira por tudo o que tens feito A todo o PPL eu guardo com respeito Lembranças dos tempos em que tudo era nada E o nada, hoje é conversa fiada Don Juan, boy